O indivíduo é uma preocupação entre grupos que vêm no Renault ou outros que têm que fazer Cherca, montador de Cherca e fazer merda. A gente tem que ser de tudo, né? Já no final, a gente vendeu 1.000 e 1.000. Cerca e de 35, não vendeu 1.000, vendeu 1.000, vendeu 1.950. Vendeu 4.550 e daí lá a informação para a montadora flacou, vendeu. E daí eles batem para o Cherca, montador e vem fazer 1.550. A vermelha tá comemos, ói, ói. Vem fazer o mesmo, ói, ói, ói. E aí